Fala galera, Futebol BR. Começando o primeiro vídeo, porque é o primeiro que a gente gravou no Jaleiro, porque ficou uma porcaria. Ih, porque eles estavam roubando, mas... Meu irmão, seu irmão, não é pra dar essa barra no vídeo não. Que saco, meu irmão. Faz barra no vídeo não. Estéreo que o meu time roubou. Agora o Carrijo chegou, vai participar. A driblinha vai ser dois tempos de sete minutos. Aí, quem terminar com mais gols ganha. Aí, se pegar fora da área, pênalti normal, se pegar a mão propositalmente, é vermelho, mas se pegar sem querer, só amarelo, porque a gente não tem a falta. E se pegar fora da área, é pênalti. Tira o dedo, por favor. E a gente não tem o cartão. Provavelmente vai ter. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai ter. Agora, bora gravar e vamos tirar o time, eu e o Samuel. Vê, Samuel. O que eu quero? Pá. Pá. Ei, ei, quem tá amarelo? Eu escolho Thomas. Eu não vermelho, ó. Escolho Matheus Oliveira. Escolho... Artucar, ah, não. Bora, patrão, escolhe logo, patrão. Desculpa, Artucar. Escolho Matheus. É, patrão, tá bom, patrão. Vem pra cá. Vamos me demitir do canal, salvo cardíaco, patrão. Vamos perder só disso, né? Agora, desculpa aí. Eu não, não, não posso. Não, pera aí. Vai começar a bola com a gente, eu vou começar no gol e o Arthur... Vocês tá bom. Já tiraram, já tiraram. Pegaram a bola, cadê a bola? Tá ali. Vou pegar a bola e a gente vai começar. Com a verde ou a minha? Pessoal, a gente vai começar, eu vou pro gol. Vai lá, verde. E esse vai ganhar, viu? Porque o Carlos David tá no gol. O Hulk depois, 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 depois vai falar. Oi, como vai? Começa! Ótimo. O Carriju pega a bola. Ele avança, avança pra área. Ele fica indeciso pra quem tocar. Toca para Dona Maricota. Dona Maricota pega. Acabou com Augusto. Ele vai pegar. Chutou pra fora. Acabou com Augusto. O Samuel toca para Matheus. O Lucenac toca para Thomas. Thomas dá a carreira. que ele chuta e levou o gol, Matheus. Ele faz assim, ó. Faz um... Bota o dedo na boca. O Carriju sai sorrindo. Thomas vai pegar a bola. Tá um a zero pro time da biodiversidade. Tá um a zero pro time da biodiversidade. Laura vai chutar, vai bater. Samuel vai tocar para o menino do Senac. O menino do Senac, famoso, pega, avança, tenta driblar o Carriju. Perdeu a bola. Samuel pega. Thomas tira a bola, mas bota pra fora. Vai ser uma coisa muito ruim pro time deles. Comentarista Carlos de Almeida Monteiro. Por favor, o que você acha desse lance? Achei um lance muito bom, mas só que... Eu acho que o Thomas não devia jogar a bola pra fora. Menino, que eu esqueci o nome. Gabriel, toca para Carriju. Carriju avança com a bola. A bola da biodiversidade que chuta e vai pra fora. Matheus, leva a bola da biodiversidade. Samuel vai pegar. Vai dominar, mas só que perdeu a bola. pro Matheus. Ou pro Gabriel. Ei, atrasa a minha amarela. Samuel pega a bola, vai tocar. Tocou pro Matheus do Senac e perdeu a bola. Deu um gol pra fora. Nem foi gol. Eu achei esse lance muito... Muito forçado. Cala a boca. Eu... Eu só falo quando eu falar, viu? Comentarista. Desculpa. Eu não falo pra tu falar. Tá bom. De novo. Parar com isso. Eu já falei. Para de falar. Samuel pega a bola. Toca pro Matheus. Matheus toca para o Thomas. Thomas segura a bola. Toca para o Matheus. Matheus avança com a bola. Será que vai ser gol? Será? Será? E foi pra... E foi pra... E o goleiro defendeu. E o Gabriel... Mas o Gabriel pegou a bola e chutou para fora. Samuel pega a bola. E... Toca para o Thomas. Vai tocar para o Thomas? Não sei. Veremos no próximo capítulo de... Azul contra... Verde. Matheus... O Samuel toca a bola para o Matheus. E o Casavi bota a bola para fora. Tão, 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 tão. Vou marcar a bochecha. Volve. Samuel. O que é que é? Caldinho e bochecha. Vou batir. Matheus Oliveira. Menina do Sinac. Toca a bola para o Thomas. Só que ele chega. Thomas pega a bola. Toca para o Samuel. Samuel chega, toca, puxa para um lado. Mas não sai da marcação de Carrijo Lopes da Filva. O Claudinho se estressou. Caralho. O Claudinho se estressou. Claudinho e puxa. Esquece da regra. Aqui, Claudinho. Samuel vai tocar para o Matheus, o menino do Sinac. E toca para o Samuel com um lindo toque. E fez um lindo gol. Foi um lindo gol. Foi um lindo gol. Foi gol. Foi gol. Foi gol não, burro. O filme na redor está falando aqui e foi bom. Com a boca, burro. Ei, cara. Claudinho e puxa. Mas se manda ele, vai, Matheus. Carrijo pega a bola e decidimos se não foi gol. Triste. Se fosse gol, ia ser o gol mais lindo daqui. Tá bom, comentarista? Você já esqueceu da regra? O Samuel toca para o Matheus Oliveira. Que Matheus Oliveira avança com a bola. Driba um. Puxa a bola para o lado. Ele podia tocar ali para o Samuel, mas só que... Escutei não. E o meu nome não é esse. Não escutei. Qual foi? Ele chegou de fora. Eu tô feliz. Tem nada a ver. Tudo a ver. O cara falou. Desculpa aí. Se eu escutar, né, já sabe. Aqui, ó. Vou tocar bem para tu. Aqui, ó. Samuel, o Itaís decísmo para quem tocar. Ele toca. Não toca. Toca para o Thomas. Thomas vai pegar a bola. Devolve para o menino do Senac. Mas o menino do Senac perde a bola para o Carrijo. Então vamos voltar após pegarem a bola.